Olá pessoal, passamos uma boa parte desta manhã de quinta-feira aqui na Bloomberg, no edifício Bloomberg, no centro de Londres. Henrique Meirelles e eu. Começamos com uma entrevista ao vivo para a TV Bloomberg, para toda a Europa, e na sequência uma longa entrevista com quatro jornalistas da Bloomberg para o mundo todo, a agência Bloomberg News, falando sobre investimentos em São Paulo, perspectivas do Estado de São Paulo em relação a novos investimentos, geração de novos negócios, obviamente sobre a economia brasileira e a reforma da Previdência. E aqui, além da Bloomberg, nós fizemos também uma longa entrevista com o Financial Times, um dos jornais mais importantes e mais sólidos do mundo, que deve ser publicada nos próximos dias. É o interesse que São Paulo e o Brasil despertam aqui na Europa, sobretudo para novos investidores, fundos de investimentos, bancos e empresas que já estão no Brasil e aquelas que poderão estar, e especificamente na economia de São Paulo. Nós temos um programa de desestatização muito poderoso, de ruas, de ruas, de ruas, de ruas, de ruas, de aeroportos, de parques, 62 diferentes áreas do governo do Estado que colocamos em suas mãos privadas. Obrigado. Obrigado.